Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com o governo agora. Três bilhões de reais vão ser repassados a estados e municípios para ajudar o setor cultural durante a pandemia. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro informou que assinou o decreto regulamentando a política de apoio aos artistas. O decreto saiu hoje no Diário Oficial da União. Estados e municípios já começaram a enviar as informações solicitadas pelo governo para o recebimento do recurso previsto pela lei Aldir Blanc. Podem solicitar o auxílio pessoas com atividades interrompidas e que comprovem atuação no segmento nos 24 meses anteriores à publicação da lei, como artistas, produtores e técnicos. Para fazer o cadastro e ter acesso ao benefício, acesse a plataforma Mais Brasil na internet. E o presidente Jair Bolsonaro também sancionou o projeto de lei que destina crédito suplementar de mais de 615 milhões de reais para reforço no orçamento de alguns ministérios. Parte dos recursos devem financiar, por exemplo, a continuidade da Operação Verde Brasil 2, que combate o desmatamento na Amazônia. Glauco de Queiroz tem as informações. A sanção do presidente foi publicada na noite de ontem, em edição extra do Diário Oficial da União. Três ministérios vão receber esses recursos, as passas da Agricultura, Justiça e Defesa. No caso do Ministério da Defesa, o recurso será destinado a operações de garantia da Lei da Ordem e a Operação Verde Brasil 2, que combate crimes ambientais e focos de incêndio na Amazônia legal. A operação foi estendida até 6 de novembro deste ano. O Ministério da Agricultura deve utilizar a verba para o desenvolvimento da indústria pesqueira e da agropecuária sustentável. Já o Ministério da Justiça, entre outras ações, deve destinar o recurso para aprimorar e modernizar o sistema penal. De acordo com o texto, esse crédito suplementar de 615 milhões de reais veio do superávit financeiro no Balanço Patrimonial da União de 2019, além de reservas de contingência não utilizadas. Glauco de Queiroz para o governo agora. A partir de agora vai ser possível acompanhar a folha de pagamento do empregado doméstico no celular. É que o governo lançou o E-Social Doméstico. O aplicativo já está disponível nas lojas App Store e Google Play. Contratar agora um trabalhador doméstico ficou mais simples e desburocratizado. O aplicativo vai possibilitar que o empregador gerencie a folha de pagamento direto de um smartphone ou um dispositivo móvel. Será possível também ajustar o salário dos empregados, gerar guias de recolhimento ou a declaração anual de rendimento. Nela o empregador consegue, por exemplo, ter todos os cálculos da folha de pagamento do mês, incluindo horas extras, desconto, fechar essa folha, gerar as guias de pagamento dos tributos, gerar também os recibos para o próprio trabalhador. O E-Social Doméstico foi criado em 2015 para unificar o recolhimento dos encargos trabalhistas. E segundo a Receita Federal, o site hoje facilita a vida de mais de um milhão e meio de empregadores. E o novo aplicativo agora é mais um passo na evolução digital do governo federal. O Instituto Doméstica Legal já atuou em mais de 70 mil intermediações entre patrões e empregados nos 16 anos de existência. Para o presidente da casa, Mário Avelino, o novo instrumento vai facilitar as relações trabalhistas. É um aplicativo que vai ajudar, sim, a vida dos empregadores no dia a dia. Desde maio, o Ministério da Saúde já habilitou quase 12 mil leitos para tratamento exclusivo de pacientes com Covid-19. O número é 96% do total de solicitações feitas por estados e municípios. Desse total, 247 são de UTI pediátrica. O valor investido ultrapassa um bilhão e meio de reais. Cada leito para tratamento do coronavírus custa diariamente o dobro do valor habitual. Os gestores dos estados e municípios recebem o valor antes mesmo da ocupação do leito. Além de habilitar novos leitos, o Ministério da Saúde também atua no envio de médicos e profissionais de saúde, insumos, medicamentos, ventiladores pulmonares, testes de diagnóstico e equipamentos de proteção individual. O governo agora fica por aqui. Continue bem informado, seguindo nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.